FOV 120 já tem data confirmada no Bloodstrike, é isso mesmo meu camarada, os desenvolvedores ficaram malucos e soltaram o verbo de quando que vai vir o tão sonhado FOV 120 e também pra quem vai vir, vai ter uma galera que vai jogar com FOV 120 primeiro, a gente vai trocar essa ideia aqui nesse vídeo e também caras, na moral, nova patente chegando aí no Bloodstrike, novo esquema de ranqueada, cara, alguma coisa vai mudar nesse game. meu parceiro, quer saber de tudo, eu tô ficando maluco, Bruno, você tá maluco, tu tá doido, tu tá tirando isso da onde, meu parceiro, fica no vídeo até o final pra você se ligar em tudo, mas antes de tudo deixa aquele like, pô, deixa aquele likezão aí pra ajudar aqui o canal do Bruno e se você for novo, chegou por esse vídeo, já se inscreve aí com o sininho ativado, cara, não dá mole, se inscreve aí e clica no botãozinho hypar pra gente jogar esse vídeo lá pra cima, irmão, clica aí no botãozinho hypar, se inscreve no canal, deixa o likezão que esse vídeo aqui merece seu like, esse vídeo tá muito bom, irmão, papo 10. E fora também que a gente vai falar sobre o que que vai vir aí nessa semana, a agenda semanal do Bloodstrike aí, algumas skins vão chegar no game, vamos trocar essa ideia aí também. Caras, é o seguinte, FOV 120, meu irmão, FOV 120 já tem data confirmada, o desenvolvedor Bloodstrike número 2 soltou lá no fórum, cara, lá no fórum ele soltou quando e como que vai vir esse FOV 120, quem vai jogar primeiro no FOV 120, eles vão jogar pra teste, tá ligado? Eles vão colocar ali pra uma galera testar e você vai descobrir quem é que vai testar agora. Em primeira mão, irmão, você vai ver aqui comigo agora quem é que vai fazer esse teste, se liga só. Lá no canal oficial do fórum do Bloodstrike, lá no feedback do update, né, do último update da última atualização de 14 de agosto, o Bloodstrike suporte número 2 trocou uma ideia aí com meu amigo Gabin, cara. O Gabin aqui tava conversando com ele, tem várias mensagens aqui do Gabin, ó, vou deixar o canal do Gabin, você que não conhece o canal do Gabin, cara, o Gabin é um cara muito da hora, ele traz conteúdo também sensacional aí do Bloodstrike, traz novidades, traz também opinião, vou deixar o canal do GS Gabin aí na descrição, ele tá sempre com a gente aqui no Discord, é gameplay que tava passando de fundo, ele tava jogando comigo, então é um cara super da hora, vai lá e fala que veio pelo Brunão, hein. Até tava conversando, ele deu várias ideias aqui pro desenvolvedor, e aí o desenvolvedor soltou essa pérola aqui pra gente, irmão, se liga só. 120 de FOV vai estar disponível para o PC primeiro na próxima atualização, in the next version. Control the match, by the way, keep playing the left, the right, in the middle. Inglês fino do fino. Aí perguntaram aqui, né, quando será a nova atualização, quando é a nova atualização. Aí o desenvolvedor responde aqui, né, no dia 28 deste mês, caras, dia 28, então, já está certo do FOV 120 chegar no Bloodstrike, caras. Aí você me pergunta, pô, tá bom, Brunão, mas e aí, cara, os caras falaram que ia vir nessa última atualização e não veio. Na verdade, eles falaram que ia vir na próxima atualização, mas não deram a data, entendeu? De falar, na próxima, next update, eles falaram assim, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa que não passou e aí eles adiaram, né? Acontece isso, galera. Isso acontece, né? Até mesmo quando você vai lançar um jogo, às vezes você tem a data ali do lançamento, você quer lançar naquele dia, a empresa tá tudo certo, mas acontece alguma coisa, alguma falha, algum erro, e aí acaba não lançando. Creio que tenha sido isso que aconteceu aí com o FOV 120, por isso que não veio nessa atualização do dia 14. Eu acho que já estava pronto, mas por alguma coisa eles não lançaram. Então, cara, FOV 120 aí, primeira mão, irmão, primeira mão aqui no canal do Brunão. Dia 28 deste mês agora, FOV 120 no Bloodstrike. Eu tô muito ansioso, espero mesmo que seja top, que venha maneiro e que venha bem feito, né, cara? Só esclarecendo aí pra quem não sabe, o FOV, né, a sigla FOV, significa campo de visão, né? Na verdade, FOV é uma abreviação em inglês, mas é o campo de visão, né? O Bloodstrike hoje só tem o FOV até 90, então eles vão expandir para 120, ou seja, o que tiver ao seu redor vai ficar mais visível, né? Você vai ter uma vista mais ampla do seu campo de visão, né, que seria até o 120. Geralmente todos os jogos aí, a maioria, tudo tem, chega, né, a 120 de FOV, né? Outra coisa, mas Brunão, o que é isso de ranqueada? Vai mudar o que na ranqueada? Cara, se liga só. Se criarmos uma nova fila de classificação para jogadores no nível lendário e restringirmos as opções de matchmaking, por exemplo, nenhum time com 4 players, apenas solo dupla serão permitidos, e aumentarmos o nível das recompensas finais, você gostaria? Então aqui ele está fazendo uma pesquisa, né, ele perguntou para a galera se eles criassem uma nova ranqueada, né, uma nova patente, né, de ranqueada, e aí seria restrito matchmaking, seria apenas solo ou duo permitido, então aqui no caso sem squad, né, sem squad com 4 players, então aqui seria no modo squad, mas a pessoa não poderia, né, a gente não poderia montar um squad e entrar nessa patente, seria só aleatório, né, ou você entra sozinho, ou você entra com duo, e aí você forma um squad, e aí você pareia ali com a galera que também está pesquisando nessa nova patente, mas aí você teria que chegar à lenda, né, ou seria separado da ranqueada normal, né? E aqui ele ainda diz, né, que o nível da recompensa final seria melhor, né, seria, teria mais recompensas nessa patente. Caras, eu não sei se isso ficaria legal na ranqueada normal, mas eu acho que poderia ter um novo modo, uma nova ranqueada, né, que talvez, aí, né, no caso, vamos teorizar aqui, né, por exemplo, vamos supor, o cara chega à lenda, não sei, cara, 50 mil pontos, vou dar um exemplo, 50 mil pontos, bateu 50 mil pontos, aí ele já desbloqueia essa ranqueada, ele desbloqueia essa ranqueada, essa ranqueada aí, uma nova patente, e aí depois que ele desbloqueou essa patente, aí sim, ele entraria ali, e aí, a partir dali, ele ganharia as recompensas ali, ele chegando no mais alto e tal, né, aí nessa patente teriam outras patentes ali, ou de repente, uma ideia legal também, né, que o Gabin até falou, o sistema de prestígio, o cara chega a 50 mil pontos, ele chegou nessa patente, ele, pum, reinicia tudo, volta pro bronze. Só que ele volta pro bronze com o lenda 2, entendeu? Ele fica ali com uma, é como se fosse o prestígio mesmo do COD, né, prestígio 2, prestígio 3, né, você passa por tudo de novo, você passa bronze de novo, aí você chega a lenda, pum, aí você reseta de novo, e aí você vai ganhando mais prêmio quanto mais lenda 1, lenda 2, aí talvez inventaria um outro nome, né, pô, Stryker Elite aí seria top aí, né, aí, ó, desenvolvedor. Chegou 50 mil pontos, desbloqueia Stryker Elite, tum, patente nova, e aí começa do bronze, Stryker Elite bronze, aí vai bronze, prata, ouro, tum, até lenda, pum, Stryker Elite 2. Seria o prestígio aí do Bloodstrike aí, seria uma ideia top, hein, mano. Isso aqui, cara, é uma boa notícia porque mostra que os desenvolvedores estão atrás de coisas novas, entendeu? E também coisas criativas, coisas que prendam o jogo. Como eu falei aí no meu vídeo, que eu vou até deixar passando aqui, caras, eles têm que colocar a ranqueada, é, tem que ser divertido, cara, tem que ser divertido, tem que ter objetivo, a galera tem que gostar de estar ali, gostar de estar jogando, se divertir, cara, diversão é primordial em um jogo, cara. Se você não estiver se divertindo, é muito complicado você continuar jogando. Então, assim, é pra mim, é diversão e objetivo. São as duas coisas que me prendem no jogo, ter o objetivo e me divertir. Tá se divertindo ali e tá tendo um objetivo, entendeu? Essas duas coisas juntas formam o jogo perfeito, cara. Vamos ver aí, espero mesmo que eles façam essa patente nova aí. Espero que, cara, espero que seja muito da hora, né? A galera tá perguntando aqui, adiciona a Car98. Car98, creio que vai vir, né? Mas não será por agora, talvez... Talvez... Se eu for chutar, vai vir o próximo passe, né? Em setembro, né? Próximo passe em setembro e outubro deve vir a Car98. Porque eles sempre fazem assim, né? Eles jogam uma arma, uma arma e um personagem. No próximo passe, não tem arma nem personagem. Eles poderiam fazer um esquema de colocar uma arma num passe e o personagem no outro, né? Seria legal. Seria legal fazer isso. Também o Luth postou aqui hoje de manhã as novidades da semana, né, cara? O que há de novo nesta semana. Vamos passar aqui, ó. M700, Boitatá vai chegar no dia 22, junto com a Glock Lava. Mais uma skin Lava, hein, mano? A Lava tá dominando, hein? Esca dominador também vai chegar aí no Bloodstrike. Minigun Lava, o Nacho Lavareda e a Imp9, cara. Essa Imp9 não dá pra ver direito aqui. Aqui, ó. No Instagram dá pra ver melhor. É a Imp do Godzilla, porra. A Imp do Godzilla. Aí. Imp9, do Godzilla. Chegou. Vai chegar também, ó. Aí o Nacho, né? Dá pra ver um pouquinho melhor aqui, ó. E é isso, rapaziada. Novidade no Bloodstrike. O que você acha, cara? Comenta aí como que seria uma nova patente ideal. Qual seria a melhor maneira deles implementarem uma nova patente? Ou, de repente, um novo modo? Uma patente após aí a lenda? O que você acha, cara? Faz um comentário aí do que que seria o ideal pra você. Você concorda com a minha ideia aí do sistema de prestígio, né? Chegou ali em determinada pontuação, o cara libera uma nova ranqueada. Se ele entrar, zera tudo. E aí ele vai ter que pegar a lenda de novo. Só que ele vai ter ali o simbolozinho do tiro, do Lenda 1, né? O simbolozinho do prestígio. Vamos botar... Vamos falar que é prestígio, né? Mas eles poderiam inventar um outro nome. Aí ele teria ali a numeração do prestígio que ele estaria. Comenta aí se você acha que daria certo esse sistema no Bloodstrike. Comenta também qual é a melhor forma aí pra você de estar implementando uma nova patente. Ou um novo evento. De repente, essa patente viria um novo evento. Eu acho que tem que ser direto, tá? Eu acho que evento é legal, é maneiro. Evento eu acharia legal se fosse que nem o Moto Sack mesmo, né? Veio o Moto Sack agora. E aí no próximo evento viria um modo mata-mata em equipe, team deathmatch. Ou mata-mata confirmado, né? Então eu acho que esses eventos assim são bem legais. O Bloodstrike poderia fazer um por mês aí dando premiações legais. Comenta aí. Não esquece. Muito obrigado por você estar no vídeo até agora. Deixa o seu likezão aí. Se você não deixou o seu like até agora, meu cupad, deixa aquele like pra dar aquela moral. E tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Um abraço do Brunão. E fui!